Amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Meus amores, hoje eu vim fazer esse vídeo pra falar desse produto aqui, que é o Super Babosão. É um shampoo condicionador de babosa, que vem falando assim o seguinte, promete super reparação, hiperumectação e mega hidratação. Então eu mostrei nas comprinhas esse produto e fiquei de voltar e falar pra vocês o que eu achei. Tá, gente? Eu gostei muito desse produto aqui, tá? É dessa marca aqui, Novex, Beleze. E assim, gente, realmente é muito bom, dá um brilho maravilhoso no cabelo, hidrata realmente bastante, tá? Deixa eu ler mais ou menos o que fala aqui atrás. Sua dose extra de poder é um tratamento super babosão, super humectação, restauração, uma mega hidratação. Os principais benefícios da babosa, esse superativo que vai definitivamente trazer uma dose extra de poder para você. E tem mais, a babosa também reduz a queda, recupera os cabelos quebradiços, nutre profundamente os fios e deixa as madeixas incrivelmente lindas e tratadas. Então, gente, assim, eu gostei muito, vim aqui falar pra vocês, meu cabelo realmente fica muito bonito. E fora, né, que babosa é ótimo também pra queda, e vocês sabem que tudo que é relacionado à queda, dá brilho, que eu gosto muito, sabe? Um ponto que, assim, pra onde vai ser positivo pra mim não tanto no momento, é que ele reduz bastante, gente, o volume do cabelo. E nesse momento, pra mim, o cabelo não está tão volumoso, então ficou mais baixinho ainda. Mas pra quem gosta... Desculpa, gente. Mas pra quem gosta de redução de volume também, ele abaixa o cabelo, reduz bastante o volume do cabelo. Pra quem já tem um cabelinho mais fininho, mais baixinho, ele vai deixar o cabelo um pouco mais baixo também. Mas, assim, incrível, eu gostei muito desse produto, gente. E vim aqui falar pra vocês, super babosão da Novex. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. Tchau!